E na ilha de São Miguel, nos últimos três dias, decorreu o evento Violas do Atlântico, Açores e Brasil. Mais um evento para valorizar este extraordinário instrumento, que é a viola da terra, neste caso a viola da terra michelense, tocou ao lado da viola do Brasil, que também é conhecida como a viola caipira. Sobre as bênçãos de Nossa Senhora, e depois de enxada no campo, é chegada a hora da minha viola. Sobre o sol tomatou toda a rosa, sob a lua o conto de viola, Foi assim que me pisca e vira, Sobre as bênçãos de Nossa Senhora, Sobre o sol tomatou toda a rosa, Sobre a lua o conto de viola, Foi assim que me pisca e vira, Sobre as bênçãos de Nossa Senhora, E depois de enxada no campo, É chegada a hora Da minha viola. O Chico Lopes estava ali com a sua viola caipira, E o Rafael Carvalho com a viola da terra michelense, São os dois nossos convidados, Muito boa tarde a ambos. Rafael, mais um evento então, Para divulgar as nossas violas neste caso, E peço que com o que se tem feito nos últimos anos, As pessoas já olham para a viola da terra De uma forma diferente. Exatamente, em primeiro lugar, Obrigado-se mais uma vez pelo convite, A oportunidade de divulgar o nosso trabalho. A viola da terra tem tido um crescimento Cá na nossa ilha, Em todas as ilhas do Sul, Tem-se procurado dinamizá-la, E de facto o que é que se procura com esses encontros, É juntar a nossa viola às outras, Neste caso, este ano foi brasileiro, O ano passado foi da Madeira, A viola caipira do Brasil, Que é descendente das violas portuguesas, Chega ao Brasil as várias violas, E claro, ganha a espiritualidade, A riqueza, a alegria dos brasileiros, E transforma-se num instrumento Que é património nacional. Ter a nossa viola da terra, Essa viola que tens aí, A viola dos corações, E com quantas cordas? 12 cordas. Isso é a mais tradicional? A mais tradicional, Nós chamamos a viola da terra michelense, Mas a viola 12 cordas É tradicional nas nove ilhas dos Açores. Na ilha de Serra, Há uma variante com 15 cordas, Mas exatamente a mesma viola, Se chegar com ela ao pícar, Desafinam esta corda para mim, E tocam com esta viola, Em qualquer ilha dos Açores. Exatamente. E São Jorge também, Em doitaria, Tivemos um senhor, Já que toca viola há dezenas de anos, E também estava com a sua viola De 12 cordas. Exatamente. Até tinha uma corda 8, Aquilo não estava muito boa, Mas ele lá, Lá conseguiu, Lá vão sempre de conta. Vocês estiveram aqui, No Inatel, No Fundo Jardim do Inatel, Estiveram na povoação, Onde o Rafael, Foi homenageado pela Câmara Municipal, Com uma medalha de mérito cultural, E isso também é bom, Ser incentivado, Com essas distinções. Exatamente. O primeiro dia à conferência, No Jardim do Inatel, Foi muito bom, Porque foi um momento, Em que se pode mesmo falar a mais, No momento de concerto, É um momento que interessa mais, As pessoas a ouvir a música, Na conferência, No Jardim do Inatel, Foi lindíssimo, E foi encerrada, Pela Escola de Olhos, Da Feijão de Baix. Aí da povoação, Junto-se tudo, Era o aniversário do Conselho, E claro, Este ano, Tive o orgulho, A honra, De ser reconhecido, Por mérito cultural, Mas acima de tudo, Com o longo trabalho destes anos, É importante quando nós trabalhamos, E vemos que de facto, As pessoas estão atentas. É verdade, Porque muitas vezes, Aqueles que estão perto de nós, Não reconhecem o nosso trabalho, Exatamente. Mas há outros, E isso é que interessa, As pessoas em geral reconhecem, E é para elas, Que geralmente trabalhamos, Exatamente. E foi interessante, Porque os austrianos, Sabem que têm esse instrumento, Mas sabiam um pouco dele, E hoje em dia sabem muito mais. Exatamente. E têm aliás, Publicações disponíveis, Se quiserem saber ainda mais pouco. Exatamente, Por exemplo, Eu já tenho o meu site, Qualquer pessoa que pesquise por viola da terra, Já tem muita informação. A viola tocava-se, E como diz, Os velhos meios que sempre foi tocaram, A viola tocava-se, Mas primeiro não se falava tanto, Não havia as novas tecnologias, Não havia o acesso, A comunicação social tão fácil, O acesso às redes sociais, E a nossa viola estava, Claro, Existia nos grupos folclóricos, Mas ficava abafada. O que nós queremos mostrar, É a versatilidade da viola, E que a viola, Claro, Com os grandes, Muitos séculos de aprendizagem, E um desses concertos, Que vocês fizeram, Estava na internet, Não? Exatamente, Ontem é o concerto, Para transmissão online, Para todo o mundo, A oferta da empresa, A curso de Pro, Eles têm-lhes feito muitos serviços, E dessa vez, Desta vez, O serviço é gratuito, E também é engraçado, Foi bom para nós, Foi um grande apoio, E eles filmaram, E foi tudo bem bom, E Chico, Chico, Alguém é ver no Brasil, Lá, O concerto ou não? Sim, Muitas pessoas, Já sabem, Ontem o Brasil, Estava ligado, Nesse grande encontro, E eu penso que, Ações como essa, Que o Rafael Carvalho, Esse grande artista, Tem feito, É a valorização, De um instrumento, Que é símbolo, De uma cultura soriana, No Brasil, Quando a gente se fala, Em viola caipira, São centenas, Centenas e milhares, De tocadores, E ainda vários mestres, Vivos, Então, É um momento, Que a viola lá, Passa com muita força, Onde ela é reconhecida, Como identidade brasileira, De uma cultura, Que se inicia, Na época da colonização, Quando a gente tem, Essa possibilidade, De dialogar, As violas dialogarem, Porque é uma viola, Que se reconhece, Como filha, E a mãe, As violas de arame portuguesa, E eu acho que, Isso é um grande, Essa é mais parecida, Com a viola de arame portuguesa, Ou com a viola da terra, Açoriana? Essa, Na verdade, Eu acho que, Ela é mais parecida, Com as violas de arame, Mas nós temos, Uma colonização forte, Açoriana, Em Santa Catarina, E Rio Grande do Sul, Que tem instrumentos, Muito próximos, As violas de dois corações, Tem um instrumento, Uma viola caipira brasileira, Que é construída, No interior de São Paulo, Que é com os dois corações, Só que invertidos, É, As pontas viradas, As pontas viradas para cá, Quer dizer, Com certeza, Não se sabe, Se há um caminho, De vinda dos Açores para cá, Ou se for usado, Até porque, Houve uma altura, Em que os tocadores, Açorianos, Também, Tinham dificuldade, Em ter a viola dos dois corações, E a viola que era feita, Em Portugal, Estava mais acessível, Não é? Exatamente, Por exemplo, Com as rotas comerciais, Que o Vítor Sardí, Que teve que o ano passado, Falava nisso, Chegaram a vir para os Açores, Violas construídas na madeira, E há exemplares, Mesmo circulares, E mesmo cá, Havia a grande dificuldade, De construídas, Que eram poucos, E as nossas violas, Começaram a ser feitas no continente, Sim, senhor, E então no Brasil, Vamos ter o Rafael, Qualquer dia, ou não? Sim, Rafael em 2010, Foi convidado para ir ao Brasil, Mas alguns afazeres, Não permitiram, E já está confirmado, O convite de Rafael, A 2013, Estar no Brasil, Por que isso? Porque hoje, Rafael, O trabalho que ele vem desenvolvendo, E essa relação de amizade, Que nos junta, É um artista conhecido no Brasil, Pela mídia social, Pelo rádio, Que tem tocado o CD Origens, Do Rafael Carvalho, Os grandes violeiros do Brasil, Temos vários seminários, Durante o ano, É colocada a presença, Do Rafael, A viola da terra, Então já está, O Brasil, A nossa viola, Os nossos violeiros, É a espera, De conhecer pessoalmente, Rafael, E aprofundar, No conhecimento, Da viola da terra, Dos Açores, Que para nós, Se torna muito importante, Para entendermos, A origem das nossas violas, E porque hoje, A viola no Brasil, É tão respeitada, E os concertos aqui, Coram bem, Fiquei satisfeita, Salas lotadas, O público, Batendo palmas, E palmas, E palmas, Eu me lembro ontem, Quando o Rafael terminou, O baile, O baile furado, Eu acho assim, Não paravam as palmas, É o grande reconhecimento, Ao trabalho, Que esse jovem artista, Está fazendo, Para valorização, Dessa cultura, Soriena tão importante, Que é a viola da terra, E a gente se sente, Muito honrado, De estar juntos, Trazendo a nossa viola, E participar também, Ao fim, Ao capítulo, Participando e ajudar, Chico, Muito obrigado a ambos, E ficamos então, Com mais um excerto, Do concerto, Que eles deram ontem à noite, Na igreja do colégio, Em Ponta da Algada, Terminando este evento, Violas do Atlântico, Açores, E Brasil, Ok, Ok, Conhec, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Abertura E como viram, foi de facto um concerto excelente, com o público muito satisfeito, o Rafael Carvalho e o Chico Lube, neste evento de violas do Atlântico.